Oi amores, mais um no Provador no canal, hoje aqui na Zara Eu pensei só em pegar vestidos e saias, mas eu me deparei com muita calça jeans maravilhosa Então eu peguei a maioria das peças calça jeans e vamos pegar um look variado Espero muito que vocês gostem, bora conferir? Oi meninas, hoje o meu look é esse aqui Essa blusinha verde, um verde menta, bem clarinho Aqui é uma regatinha, né? E atrás, gente, olha que legal Esse botãozinho, né? Forma uma gota aqui, né Ana? E essa calça aqui, já é bem antiga, da Zara E esse aqui é um sapatinho de São Paulo, gente, numa loja lá perto da minha sogra E a minha bolsinha, aquela que não quer calar, né? Da Maria Milão E a regata da Mara E a regata da Mara Vai aparecer em vídeo de comprinha Mas a gente não conseguiu esperar o vídeo de comprinha, eu já usei agora Porque assim, na padaria eu ponho roupa nova Bom, gente, meu look de hoje é esse Regatinha bem velha, da Zara, com rendinha Esse colarzinho eu mostrei no Stories pra vocês lá no Insta Se não me segue, me segue lá Que eu mostro algumas comprinhas por lá também Esse colar é da Giovanna Ixi, esqueci Giovanna Kaiser, eu acho que é o nome da loja Esse aqui tá super em alta Esses acessórios coloridos Tô com uns brinquinhos de pérola Calça jeans bom Da Renner, antiga também E tênisinho da Adidas Começando já por uma calça que eu amei, gente Eu sou louca por camisa branca e calça jeans Sério Eu sempre falo pra vocês que é muito minha cara Esses looks básicos Eu amo Os jeans da Zara são maravilhosos Essa calça é bem central, tá com abri o umbigo Ela é mais skinny Muito bonita Tem esse desfiadinho na perna Que eu achei muito bonito Ela é tamanho 34 E tá 209 reais Olha atrás Que linda que vestiu Pra mim ficou um pouco grande aqui, ó Mas eu não ajustaria Porque eu achei que ela ficou muito boa Muito confortável Eu amei, gente E olha aqui Ela tem esses botões Muito linda essa calça Bom, gente Esse já é outro modelo de calça Tinha que ser a 32 pra mim Porque ela é aquele modelo mais largo, ó Ela é um modelo bem grande Então, compre um número a menos Eu, na verdade, eu sempre uso 32, né? Se tem 32, eu uso 32 Mas, então, essa teria que ser a 32 Porque ela ficou bem solta E as calças da Zara, elas são bastante Mas ela tem aquele estilo um pouquinho mais abertinho Igual a primeira que eu mostrei Com o desfiadinho na barra também A única coisa é que ela não é muito cintura alta A outra cobre o umbigo, essa não E essa é de zíper E aquela tem botões Eu, particularmente Acho que a outra vestiu melhor pra mim, né? Ela tá custando R$199, essa calça Mas não deixa de ser uma calça bem linda, básica Maravichosa Gente, eu usei como um vestido, né? Porque eu acho que... Tudo bem É que é um pouquinho curto, né? Mas eu achei bonita a opção Pra quem quiser, né? Pra você usar mais curtinho Ele dá aquele drapeadinho lateral E olha, gente Aqui caiu uns cochetinhos Não eram três Só tem um, né? Mas ele fica um leve pano pendurado Ó Transpassado aqui, gente Olha que lindo Traz Bem alegre Bem alegre Olha essa sandália, gente Que coisa mais linda Eu já provei essa sandália Sandália muito bonita, gente Eu achei um... Assim, bem bonito, gente Eu gostei Deixa eu ver o valor Valor Tá aqui Tá bom, vem Tem preço essa roupa, gente? Bom, gente Vou tentar achar o site É, aqui não tá com preço É ele que você pegou, né? Tá meio grande, eu acho Tá grande Eu acho que você pegou o jeito É, mas não tem mais, gente A numeração tá bem escassa Também tá a mesma coisa Que nas outras horas que a gente tá indo Não tem mais numeração A sandália, deixa eu ver É esse pé A sandália tá R$199 A preço da sandália tá bom Gente Eu amei esse look, sério Olha que vestido lindo pro verão Muito fresquinho Super lindo Ficou Só que esse é pé Não achei mais o pé pé em loja Ele ficou bem solto pra mim Mas eu achei ele incrível Ele tem esses minis Mini Poazinhos, assim De tecido, né? Olha a manguinha dele É vazada Olha que graça Ele é decotadão Mas você pode pôr um colchete Ele tem esse tecidinho fluido E essa saia rodadinha Muito feminino E muito fresquinho Pro verão, assim E arrumado Eu adorei Porque ele tem tudo Esse tom meio terra Ele tá R$209 E olhem essa sandália Ela voltou Ela tem no site de novo E eu tô apaixonada Pessa sandália Eu já tinha amado ela Há muito tempo E ela ficou boa no meu pé É um milagre de Deus Olha como ela é muito fofa Ela é baixinha Confortável Metalizada Tudo de bom E ela está custando R$260 Porém achei meio caro Mas achei ela linda Olha esse look Que lindo Ah, chorei Então meninas Como é que é, né? Macacãozinho Você sabe Eu não posso passar Que dá uma loucura Esse macacão Gente, tecido bem Fresquinho E ele é transparente Se a Ana colocar aqui Ele é bem transparente Mas tem problema É preto, gente Pra ela já ir certa Que dá certo Essa pala Uma setinha E aqui um pano Não sei Que pano é esse, gente Eu não entendo de costura Ah, eu também não sei Mas eu achei bem bonito Gente, olha Bem pantalona, né? Calça Olha atrás Bem aberto Bem aberto Vaporoso Ele está R$200 Também G É porque M não tem a mais Ou era o G Ou era o P É, está bem de numeração Tá Apesar, gente Que é como esse macacão É bem folgado Acho que o P Serviria Gente, agora Isso aqui é um Oscar, né? Olha esse vestido, gente Ele está Esse rosa Desbundante, né? Só precisa ser desbundante É desbundante Não, não é deslumbrante É desbundante, amiga Porque é isso Olha, ele não tem nada, gente Olha, ele é sequinho Não tem nada Só essa parte de cima É uma capa Olha, gente Eu adoro coisa assim Olha atrás Olha Olha Tem uma gotinha Tem uma gota, gente Olha lá Você faz a pose Fecha um wiki Calma, calma Gente, calma R$380,00 Ai, gente É só um pouquinho salgadinho É o preço Mas é bobagem Tudo bem que não peguei Outra sandália, né, gente? Deveria trocar Essa cor de sandália, né? Mas tudo bem Olha o dourado Você já pode ter ideia Como vai ficar Olha lá que lindo, gente Ele tem uma fenda Tem uma fendinha Muito discreta, né? Mas eu acho que Não precisa mais, gente Porque ele já tem essa parte Essa informação aqui Senão fica muita coisa Eu acho Olha que lindo, gente Tudo bem que a lingerie Não estou com a correta Teria que ser mais alta, né? A gente colhe o pâncepe Ó Gente, por fim Peguei este macacão Lindo de poá Ele não tem nada, né? Mas eu achei que ele ficou Muito bonito também Ele é assim Com esse poá Bem pequenininho Esse decote aqui Alter neck E ele tem bolso Ele é pantalona Muito confortável Fresquinho também Vem daquele estilo Pro verão Olha a lateral dele É um pouco vazada E as costas É maravilhosa, gente Olha isso Nossa, achei lindo Esse macacão também Que saco Eu amei jeans O primeiro jeans Ai, já estou falando Dos meus preferidos, né? Mas é que eu estou louca O macacão foi 300 reais Tamanho PP Ai, olha que lindo Muito chique Chique e fresco Gente A musiquinha está boa Ok Gente Essa Eu vou falar sério Esta blusinha aqui Coisa muito fofinha Minha filha pegou para mim Eu gostei Ela é um Trecozinho, né? Eu acho que é uma cor ferrugem Parece Safrão, gente Sei lá Agora, olha essa saia aqui Que linda, gente Ela é transpassada Tá, ó Ó Uhum Amarra aqui Eu achei bonita Bem na frente, ó Ela fica A fenda aqui, ó Atrás Atrás tem mais um paninho, gente É um paninho Sempre é bom E essa está 200 reais 200 reais E a blusinha Vira de costas Que eu bem que eu olho Para você A blusinha tamanho N Está 130 130, gente Olha que bonito Meninas Agora eu pedi para ela Para eu pegar uma camiseta Ela foi e pegou E eu quero essa camiseta Não é válido Não é válido, tá? Olha esse cinza Com esse quadrado em azul E essa moça desenhada aqui Nesses tons Com essas cores bonitas Que estão E essa calça Uma calça é cargo, né, Ana? Olha que linda, gente Com esses bols Sem tirada, ó Com velcro Esse botão, gente Eu consegui pôr Ela é fechada mesmo, tá? Ela está grande, né? Está grande Eu acho que eu devo ter pego a G Deixa eu ver a bandeira de costas Espera, deixa eu ver Aqui, ó Veja aqui É M É M Essa podia ser P 200 reais Essa podia ser P Então de vez em quando eu erro A camiseta vira Quero mostrar A camiseta, se não me engano, está 130 Não sei, 120 Ah, não, está 100 reais Olha lá, gente A camisetinha está mais barata Mas é um tecido bem bom, gente Uma malha boa, tá? Até estou com calor com ela Ela é boa mesmo Meia grossinha mesmo E eu achei bonito esse look Aqui já é um look mais espojado, né, gente? É, um lookinho A gente pegou muito glamour De repente um look mais Para você ficar também Que faz parte Né, gente? Gente, eu estou com a Mami no provador Eu já tinha saído Tinha já terminado de provar as roupas Daí eu vi esse vestido Ele é bem encorpado Bem festa Daí eu falei Ah, vou pegar para provar também Já que fui buscar umas coisas para a Mami Ele é um vestido bem chique Que assim, ele é bem encorpado, tá? Não é para o verão Assim, dá para usar agora no verão Porque às vezes dá uma esfriadinha, né? Pelo menos aqui em Curitiba Dá um ventinho à noite Mas ele é um vestido Olha, estou com a calça reada aqui Mas é porque eu estou com preguiça de provar de novo Mas quis mostrar para vocês Ele é um vestido com esse Manga bufante Que está super tendência Um decote não muito profundo E ele tem esse laço aqui na frente É tipo, estou me sentindo bombom Não, está lindo Não tem nada de bombom Está muito bonito Tamanho PP E está R$479 O preço está meio difícil Vamos falar dos nossos favoritos de hoje Eu amei aquela primeira calça jeans Que tem os botões por dentro Amei aquele vestido meio terracota Meio goiaba Achei ele maravilhoso Sério, eu queria Aquela sandália dourada Já estava querendo faz mil anos Agora estou querendo ainda Continuo Sigo amando E eu achei lindo aquele macacão de poá Porém eu não compraria Porque eu não estou precisando E você, mãe? Gente, eu só gostei do vestido pink Que eu falei que aquele é um rosa assim Que está desbundante Aquele eu achei maravilhoso E a sandália também achei bonita A sandália é preta Só Mais nada Assim, gaminho De querer levar, não Então é isso, amores Não deixem de comentar aqui O look preferido de vocês Nos seguirem no Insta Ana Derlaine Azulini E Monica Derlaine Azulini E curtir o vídeo E se inscrever no canal Não, é verdade, gente Míanate Mkins O Música 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 E automate Música 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 Tchau